A CIDADE NO BRASIL Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Comi coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Lanza Kuduro, no te canses agora Que tu só vai começar, mueve a cabeça Lanza Kuduro A Mãe Arriba, Cintura Sola, Da Media Vuelta, Lanza Tu Duro, No Te Canse Agora